Que bom que tu veio, a magia desse lugar não fica completa Já pegamos dois pacotes de mercenários aqui já Silvana, caralho mano, vai ser da hora, vai ser da hora Alexa, deixa a luz amarela Deixei um clima mais Hearthstone, não deixei? Lich King Mano, que mais? Mercenário, senhoras e senhores, é isso Oi, já tá aqui logo na tela, mano Monte uma equipe de mercenários para subir de nível enfrentando batalhas por recompensas e glória Ah, e aqui tem as missões, ó, beleza Criatura senhora, então cliquei em normal, escolher E aqui tá o contrato do Javatusco Feroz Pô, eu não mexi nas minhas cartas só, né, mas eu posso... Coleção de mercenários Então eu vou criar um novo grupo aqui dos pré-venda O grupo vai chamar os brabos E eu vou colocar o quê? O Lich King, certo? Que é vermelhinho Vou colocar a Silvana E o Diablo O jogo me deu o Milhouse E a Shirela é boa, né, mano Nossa, ele causa dois de dano a todos os inimigos Já gostei já, então o Milhouse entrará em game Shirela também, eu preciso de mais um vermelhinho Vamos escolher um vermelhinho O Gromashi é brabo, mas eu achei a Cariel melhor ainda Porque a Cariel tá upada Posso colocar mais? Ah, não, não posso Nossa, fiz a risca São seis mercenários, beleza Então temos os nossos mercenários aí escolhidos Escolha um grupo Os brabos Confirma Let's go Montaria de história do sargento Uma recompensa especial por começar seu primeiro contrato Ai, que bonito sim É melhor o que eu faço com a montaria Eu não sei Batalha de lutador Vamos lá Uma ieninha verde Será que vai mostrar o que o cara tem antes de eu lutar? O NPC? Bom, eu sei que ela é verde Se ela é verde eu vou usar vermelhinho Show Meu hambúrguer que não chega nunca Bateu a fominha já Ah, tem dois normais e o verdinho O verdinho a gente precisa de vermelho Então, pum O Leech King vai entrar Certo? O verdinho tem vantagem em cima do azul Ou seja, meus azuisinhos não vão entrar nessa Vai entrar a minha Cariel que é braba E eu vou aproveitar pra upar o Diablo O resto vai pro nosso estoque de cartinhas Lembrando que a gente não pode perder cartas O importante é a gente ter isso na mente Bom Pronto Por quê? Porque se morre agora Eu perco ele pro resto da jornada Curve-se ante o mestre da morte Caralho, chama! Mano, então É o seguinte Tá com oito Eu vou matar logo Deixa eu ver se eu vou em primeiro ou segundo Mas eu vou... Ah, tá Primeiro vai o Javali Não tem problema O Leech King vai dar o ataque dele Ataque o inimigo Se ele usou nesse turno É desacelado em menos um permanente Tom Já matamos aqui La Cobrita E o Diablo Já vai atacar o Javali Por quê? Porque eu quero diminuir a velocidade do Javali Ah, mas o Javali vai morrer Mas tudo bem Eu vou matar o Javali Porque o Javali é rápido Beleza, o Javali tá mortaço Ah, mas ele passou o ataque pra esquerda Não nasce a mim na escuridão Ah, montaria pro WoW Nossa Eu tenho muito que voltar a jogar WoW Sério Nossa, eu tenho muito que voltar a jogar WoW Fechou Beleza Zupamos todo mundo nível 3 Ai, vai o time inteiro, hein, mano Vai inclusive os que tão no banco Então dá pra farmar nível nisso aqui, hein Tesouros só duram por um mapa de contrato É possível encontrar tesouros após cada encontro Escolha um tesouro Não pode receber dano crítico Atualiza as habilidades desse mercenário A velocidade e habilidade deste mercenário é acelerada em 1 Cara, eu vou melhorar a velocidade dele Porque ele é meio lento, o Diablo, né E ele é um mercenário que ele tira a velocidade dos inimigos Ah, eu posso escolher se eu quero enfrentar o verdinho Concede a XP tesoura Ou o verdinho azul Cara, eu vou enfrentar o azul Porque eu quero que meus verdinhos lucrem É isso O ataque da esquerda pra direita Do meu lado também Isso é importante, não quer dizer que eu tenho que colocar os maiores resistências na esquerda Bom Azuzinhos, azuzinhos tem vantagem em cima de vermelhos Ou seja, Cariel não vai entrar Os verdes tem vantagem em cima dos azuzinhos Ou seja, entra Diablo Entra Silvana Não deixe sobreviventes E entra O Milhouse vai acelerar essa partida O Milhouse é brabo Bom, o Milhouse já vai matar esse aqui O Milhouse, nossa, já era Ganhamos eu acho já, hein Tô pronto Mano, eu acho que a gente vai ganhar em um round esse aqui, Spy, hein Com essa formação Nem mesmo a morte pode salvar você de mim Nem mesmo a morte Que diabo também Eu tinha que ser zerado, mano Eu parei no capítulo no ato online Não tenho tempo Silvaninha vai vir pra cá 6, 6 E, mano, Milhouse vai dar explosão E vai dar dois de dano em todo mundo Então quem não morrer por causa dos ataques Vai morrer por uma explosão Acabou Já matei o primeiro Ai, safados Eles focaram Tá perdendo Tá lá Tá feito, filhão Escolha um tesouro Início da partida Causa e 4 de dano a todos os inimigos Que? Se os personagens da horda Tem mais 2 e mais 3 Recebem 1 a menos de dano Restaure... Mano Silvana entrou, mãe Nossa, aqui ó A parte da estratégia tem que ser O que a gente vai enfrentar depois Beleza, essa missão aqui é fácil Então eu vou enfrentar de novo O verdinho e o azulzinho Inclusive eu vou escolher o azul Porque, mano, foi muito fácil Mas é importante a gente saber O que a gente vai enfrentar no futuro Gostoso, né, mano? Gostoso, gostoso A jogada é gostoso mesmo E total de graça, né? Apesar que eu tô usando Meus personagens que eu fiz da pré-venda Mas, mano, total de graça Acabou Caraca, minha Silvana Tá dando 4 de dano em geral, velho Ela ganha insta Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ué Ué Ué, chat Passivo, mais 1 de dano Causa 3 de dano Esse feitiço recebe bônus duplo de dano mágico Bônus duplo Lança uma habilidade desse personagem duas vezes E ele é verde Ele é verde Se lascou, velho Ah, não, não Verde, pra ter vantagem no verde Eu preciso dos azuis Eu vou usar dois azuis E vou usar a Silvana Porque a Silvana tá muito forte, mano Não Não, vermelho Vou usar dois vermelhos E a Silvana A Silvana ficou forte Ih, tem um azul Ih, caralho Mas eles tão fortes Eles tão fortes Beleza Ah, não Nem precisa começar Eles já tomaram 4 Então eu não preciso entrar com a Silvana, não O Milhouse tá tunado Mas o verde vai machucar ele Então é o seguinte Eu vou entrar com o Lich King E vou entrar com a Cariel Porque ela vai tankar esse começo Vou provocar dela Cara, eu tô pensando em entrar com o Milhouse Eu sei que ele vai morrer Mas é a finaleira Só pra ele sair distribuindo dano Eu vou entrar com o Milhouse Ele é rápido E ele já vai começar dando 4 de dano Nos dois inimigos Tá ligado? Então eu vou dar 4, 4, 4, 4 É isso Ela já puxa Não, essa é a formação mesmo O ataque vem da esquerda pra direita, né? Bom, mas eles vão focar no Milhouse Que eu sei Então tudo bem Curve-se ante o Mestre da Morte Curve-se ante o Mestre da Morte Ela usa provocar Que é isso Ela toma golpe Ele bate no verdinho Que tá miado E o Milhouse Vai usar a skill duas vezes Ele vai dar 2 de dano duas vezes Vai dar 4 de dano nos dois Se a minha conta não estiver errada Ó, puxou provocar Ela que vai apanhar Tomou um hit pesado, mano E usa de novo É isso Beleza Primeiro round Eu podia bater com ela Mas tudo bem De novo Ela vai healar e vai tankar Ele vai bater no verdinho Milhouse lança a spell duas vezes Beleza Informação certinha, mano Tamo jogando certinho Healing Ataque direto Skill duas vezes É, mano Tá lá O Milhouse é o último, né? O jeito dele se counterar Seria matar o Milhouse rápido Mas eles não vão conseguir Eu acho que por causa do proteger dela Do provocar Já era Milhouse já vai matar Vai minhar os dois E acho que o Litkin finaliza Oh, na moral, chat Eu sou um gênio, mano Na moral Na moralzinha Na moralzinha É Na moral Ganha habilidade nova Nem vi qual foi Qual que era Espiral mortal Cause 6 de dano a um inimigo Ou restaure 10 de vida A um personagem aliado Meu amigo Meu Halzinho já ganhou 7 arcana Cause 4 de dano E recebo mais 1 de dano arcano Diablo Já puxou Pisão de fogo 2 de dano a todos os inimigos Repita para cada inimigo Que ainda não atingiu Ou seja Já começa na partida Estourando na porrada Fiz o meu primeiro O meu primeiro O meu primeiro Ah, mas calma Não, ganhei Já posso abrir o baú Já Tom, tom, tom Shirela Silvani Rokara Fechou Todo mundo vivo Porque eu sou Um monstro No joguinho E eu já posso puxar A próxima missão Nível 6 Show Com os grabos Vambora E daqui a pouco A gente vai dar aquela Rasgadinha nas cartas Protetor primordial É a primeira treta Vambora Não tem loja não Jessir Tem lojinha não Tem lojinha não Debatendo política Com nós Vambora Tá, eles são todos comuns O Lich Estava com um ataque forte Então eu vou mandar o Lich Eu vou mandar o Goof Porque o Goof Tem que upar E eu tenho missão Da Cariel Também Então eu vou mandar a Cariel Também Agora um deles Tem o Provocar Da hora Ah, ela tem recarga Eu não tinha entendido Que era recarga Eu pensei que eu podia Usar ela de uma vez só Tá, já vou Eita Eita Que tá com o Provocar Beleza Por causa de 6 de dano Ao inimigo Eu restaura 10 de vida De um personagem aliado Restaura a vida dele Ele bate e vai ser golpe fatal Nice E ela vai puxar o Provocar E o Curar Porque eu quero que os dois Batam aqui Porque ele é o segundo Beleza Fiz a ordem certinha Então, ó Tum Provocar com cura Aí ele vai jogar pra cá E vai curar Ah, mas eles podem usar A seta de fogo assim Curou Bufou todo mundo Ela tava com o Provocar Por que será que ela Não foi atacada? Mano, então Agora aqui Eu vou ter que dar um jeito Quanto que ele tá de dano De dano? Ataque inimigo A velocidade De dano Desacelerado em 1 Permanentemente Tô preocupado, mano Se matar vai atrasar Minha missão já Fortezão Até agora tudo de graça Meu querido Esse modo aqui É o Mercenário Saiu hoje É um RPG Sem gastar nada Estamos aí já construindo Nosso batalha Nosso exército de mercenários E jogando a aventura Está nice demais Ai, puta, morreu Caralho, que raiva Pô, fiz Pô, joguei mal, guys Porra, joguei mal pra caralho Putz Será que eu tinha um jeito De ter evitado Eu tinha como Ter evitado Essa borra Que bosta Eu não queria ter perdido Será que ele ainda ganha XP? Acaba com essa partida Logo aqui Ah, ele ganhou nível Pelo menos Pô, meu, tô chateadão Era pro Goofy ter voado Escolha um tesouro Mude a vida desse mercenário Para dois Só pode receber um dano Por vez Não, terrível Lance uma das habilidades Desse mercenário Duas vezes Receba mais dois de ataque Então ataque o inimigo Não pode se curar nesse turno Não, eu vou colocar dose dupla Gostei Todos os lançadores Das duas equipes Recebem um bônus aleatório Ou eu posso lutar Mas por que eu deixaria de Bom, eu posso enfrentar Dois vermelhinhos E o final é azul E aí eu foco no verdinho Então aqui meus azuis vão crescer Mas pode parar Que eu já perdi um dos meus azuis Meus vermelhos são fortes Então eu vou lutar contra a hiena Eu não entendi como funciona A questão de prioridade de ataques É, mano Eu não entendi uma coisa Por que o meu personagem O provocar não está funcionando É uma coisa que eu não entendi Talvez a gente entenda Mas a prioridade Eu vou explicar agora Eu vou descer então aqui Bom, eu preciso descer um vermelho Eu vou descer o lich Cara, o meu house Pode acelerar muito o jogo Mas não Mas vai ser o diablo E vai ser a Ó, na hora de escolher o ataque Aparece um número embaixo do ataque Tá aqui, ó Deixa eu escolher Nem mesmo a morte Nem mesmo a morte Então, ó O ataque vai aparecer aí embaixo Eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, tá vendo que tem um número Esse número nove Isso aqui é o tempo que Quanto maior esse número Mais demora pra você atacar Então, por exemplo, ó Se eu atacar com nove Ele vai aparecer provavelmente Depois de todos Mas é o que eu posso fazer Então eu já vou atacar logo aqui Como? A hieninha Aí, ó Vocês estão vendo que ele está em quarto Ele vai pra quinto agora Porque o ataque do diablo Que vai jogar o investida duas vezes É oito Ou seja, o diablo vai atacar antes E ele foi pra quinto E o diablo ficou em quarto Agora, o dela é ainda mais rápido Então, tá vendo que é umzinho só Eu vou puxar Não, na verdade O primeiro round eu vou bater Porque eu quero matar esse inimigo Quanto quero, ó É seis Então vai ser mais rápido que todos os meus Mas ainda não mais rápido que todos os deles Então, o javali vai atacar primeiro E é por isso Quanto menor o número, mais rápido Não nasce a mim na escuridão Tá, escolha o tesouro Causa dois danos aos dois personagens Se algum morrer, lança essa habilidade de novo Interessante Sempre que um inimigo for congelado Causa e quadro de dano Depois que um personagem morrer Receba mais três Mais três Gosto Brinquete de almas Não sei se usarei Bom, ele é azul elemental do ar Então o ideal agora é eu focar em verde Pô, o bagulho das coisas ficou bom mesmo Quando vocês acharam A dica foi boa Pô, minha comida atrasou muito, hein, mano Caralho Eu tô com uma fome, velho Eu poderia comer um de vocês, chat Tanta fome que eu dou Cara, vai dar bom Sabe por quê? O problema é o quê? O azul tem vantagem em cima do vermelho, né Caralho, isso é um problema Mas tudo bem Eu vou puxar o Diablo Eu vou puxar a Silvana E eu vou jogar o Milhouse A Cariel tem que entrar antes Porque ela tem que provocar E o Lich entra por último se eu precisar Mas o ideal é eu não precisar do Lich nessa aqui, hein, manos Não vai dar merda Tá, eu já vou lançar esse aqui logo de cara Porque eu quero distribuir dano E se eu der sorte Eu vou usar o Pisão de Fogo Então é isso que eu vou fazer A Silvana Porradão Show É skill Então vai ser logo no mais fraco Pra gente limpar o campo logo E o Milhouse Vai lançar uma seta arcana Aqui pra ganhar boost Eu quero boost pro Milhouse Porque se eu der boost pro Milhouse Depois eu vou começar a dar 3 de dano em cada um por rodada Nos dois Essa é a conta Vamos ver se vai É inútil É inútil Ai Hum, pior que foi investido duas vezes Mas tudo bem Regacei, 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 regacei Bom demais Bom demais, velho E agora eu posso dar Pisão Dois danos a todos Repita para cada inimigo que ainda não atingiu Ou seja, eu vou dar dois Eu vou matar aquele ali E vou dar oito Ou eu posso mandar esse aqui Lanço uma habilidade de cima de Jornal Duas vezes Alvo escuro e tal Vou lançar aqui de novo Vou meter a louca Recebo mais um de ataque Pra cada personagem aliado porto Nessa partida Não tem problema Já vamos lançar essa magia aqui E agora eu tô boostada Eu causo 3 de dano Ou eu posso Não, mano, nem precisa Vai ser tudo nesse aqui Pra gente ganhar mais boost Ó Tum Magia boostada Show Tomei Ha, tá suave Chama 4 Primeira vez batendo aquele Outros 4 Flechada na boca Menos 8 Ah, por favor, né Por favor, né Irmão Por favor, elemental Você me respeita Mano, vou usar a habilidade dupla Foda-se Já vou mandar a flechada na boca E o Mihawzizão Que tá boostado no ataque também Qualquer coisa o Leech King Termina essa partida aí Oh yeah Foi bem investida Acabou Então esse bala vai comer Eu não come Ah, tá Não, mano Porque eu já pedi o hambúrguer Pô Vou mastigar nenhum de vocês Não, tá maluco Tá maluco Tá maluco, irmão Tá lá Deu bom, pô Upamos ainda Nossos mercenários É da hora, hein Caralho É da hora que a gente tem que gerir os mercenários Eu gosto disso Pô, mas eu não fiz a missão do Goofy, hein Vou ter que insistir no Goofy ainda Mas eu acho que eu já vou abrir mais um packzinho Pra gente pegar um mercenário novo, hein Pra gente já ir testando os mercenários novos também Mais uma missãozinha feita Ganhamos cartinha pra Rocara Cariel e Cariel Ui, a Rony vai upar então, hein Beleza